Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Minha dança, os meus braços de chuva Eu que era estar em paz Pra ser minha e assim ser sua Quando já não procurava mais Pude enfim nos olhos teus vestidos água Me atirar, tranquila daqui Lavar os degraus, os sonhos e as coxadas E assim que no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se encontrar E assim no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se deixar viver E assim no teu corpo eu fui chuva Jeito bom de se deixar viver De se deixar viver De se deixar viver É assim que no teu corpo eu fui chuva É a mineira Quando você foi cruzada É um bernetro